A empresa não poderá diminuir o número de ônibus nem o número de linhas que estão rodando. Justamente para você ter os ônibus mais vazios, para não ter aglomeração de pessoas. As mudanças no funcionamento do comércio passaram a valer às 7 da noite da última sexta-feira e vão seguir até às 6 horas da manhã do dia 15 de março. É um decreto excepcional. Desde o início da pandemia, Anápolis passou a ter três níveis de contaminação da Covid-19. Leve, crítico e moderado. O cenário atual é o mais rígido até agora. Em uma escala, é como se estivesse acima do crítico e antes do lockdown. Nós estamos preocupados porque está uma taxa de ocupação alta, tanto nos leitos de UTI quanto nos leitos de enfermaria. E nós temos observado também um avanço da doença com maior rapidez, um comportamento diferente, digamos assim, uma rapidez maior, mais pessoas sendo contaminadas, podendo ser influência já dessas cepas novas. Na última semana, Anápolis viu explodir o número de casos da doença. Em um intervalo de sete dias, o aumento foi de 325% nas internações com pessoas abaixo de 60 anos. Por isso, o anúncio das novas medidas. São dez dias da contribuição de todos para que a gente possa salvar centenas de vidas. Ou pelo menos, para que a gente possa garantir o tratamento adequado a todo cidadão anapolino. As fiscalizações acontecem noite e dia. Fecham estabelecimentos, multam quem descumpre o decreto mais de uma vez e interditam locais que possam haver aglomeração. O Parque Ipiranga, um dos principais da cidade, é um deles. Está fechado, com fitas que sinalizam a proibição. Mesmo assim, ainda tem gente que se arrisca fazendo caminhada. As cenas de descumprimento do decreto não param por aí. Quem não vai ao parque só atravessa a rua e faz atividade física na quadra ao lado, que reúne muita gente. Se você não tinha um idoso na sua família e por isso você levava a vida ao bel prazer, o vírus começou a matar pessoas jovens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL